Olá, queridos irmãos, graça e paz. Neste momento, com muita tristeza, com muita dor no coração, eu venho aqui nas minhas redes sociais para comunicar que, neste dia de hoje, 22 de novembro, veio a óbito o meu filho mais velho, primogênito, o Felipe Oliveira de Miranda Sora. Muitos não conhecem a história do Felipe, mas muitos também conhecem que ele nasceu prematuro, e ele era uma criança, já agora um homem mais especial, 33 anos de idade, e infelizmente chegou o tempo em que Deus o recolheu. É como eu sempre digo, irmãos, Deus aí olha do céu e olha para o seu jardim e diz, eu preciso recolher esta flor para colocar no meu jardim. E quando chega o momento e a vontade do Senhor, nós não podemos impedir, porque Deus é o dono da vida, Deus é o dono da nossa vida. Então, eu quero aqui comunicar, irmãos, que o Felipe, ele descansa já nos braços do Senhor Jesus Cristo. O sepultamento será às 12 horas desta terça-feira. Peço aos irmãos que orem, eu não estou atendendo os telefones, muitas pessoas têm tentado falar comigo, ligar, mas nesse momento, irmãos, é impossível atender tantas pessoas que querem falar conosco. Inclusive, muitas pessoas têm entrado através do WhatsApp, pedindo orações e até pedindo, pastor, o senhor não vai me dar uma resposta e tal. Quero pedir aos irmãos compreensão neste momento, tá? Eu vou atender vocês a partir já daqui a uns dois, três dias, tá certo, irmãos? E orem por nós, tá? Orem pela mãe também do Felipe, a Leia, para Deus consolar o coração dela. E orem pelo Paulo e a Sara, que também são meus filhos. Deus abençoe vocês, tá? E uma coisa eu digo, irmãos, sempre, para sempre, levarei no meu coração a lembrança do meu filho, o Felipe. Me lembro até hoje, quantas vezes chegava e quando eu estacionava o carro, eu dizia, Felipe, e ele já abriu o olho, porque ele reconhecia a minha voz. Para sempre, ele estará no meu coração. Deus abençoe vocês, irmãos. Muito obrigado aos meus irmãos, meus amigos, pela compreensão e pelas orações de vocês. Forte abraço. A paz do Senhor.